Outra coisa, eu vi numa chamada de um vídeo, você apanhou de um cara na plateia, você brigou com um cara na plateia, você se incomodou, teve alguma treta, alguma coisa assim? Uma chamada? Eu vi uma chamada do vídeo, será que era isso? Porra, eu vi uma, você foi num podcast que você vai, já foi em todos, né, do mundo. E aí tinha uma chamada, eu falei, puta, eu não vou falar sobre isso, eu vou perguntar. E agora que eu tô fazendo a pergunta, não existe história nenhuma. Tem histórias com o público, assim, teve uma vez, quatro amigos, que a menina ficou o tempo todo... Vou refazer minha pergunta, então. Faça. Qual foi, pra que, tem que, o corte agora. É, isso é maravilhoso. Qual foi a interação mais maluca que você teve com gente que foi te assistir? Duas, eu tinha um show em Suzano, inclusive. Essa já é maluca por si só, e até Suzano. É, já é. É um pouco triste. Pior que era um show assim, cara, que o cara era garantido de público, que era um barco bem maneiro, assim, só que o show começava muito tarde. E a galera tava lá, tipo, desde as sete e meia, oito horas da noite. O show começava, tipo, onze e meia. Vou prever. Sempre tem um filho da puta do grupo que vai fazer trinta e seis minutos. Opa! É maravilhoso, é bem isso mesmo. Então, o que aconteceu? Tá vendo? Eu sei disso, porque quando tá tarde, sempre tem um desgraçado que vai fuder todo mundo. Sempre, sempre. E aí, teve... Eu vou contar também nesse mesmo lugar, tem uma história assim. Tá bom. Teve um dia que foi assim. Eu tinha um texto sobre falar sobre cagar fora de casa. O humor sofisticado de Marcionato. O humor sofisticado de Marcionato. Era eu cagar fora de casa, aquela tensão e eu fazendo piada sobre isso. Um cara subiu no palco, tirou o microfone da minha mão e falou assim... Aí, gente, minha mulher também caga fora de casa, passa por isso, isso e isso. Pegou da tua mão? Da minha mão. Ele falou, minha mulher... Toda vez que eu saio com ela, ela caga fora... Toda vez que a gente sai de casa, ela caga fora. Toda vez que ela gosta de cagar fora de casa. Em casa, ela não gosta de cagar, não. E pegou o microfone, tipo, jogou pra mim assim e eu segurei. O cara devia estar muito afim de deixar esse recado. Aí, eu fiquei naquele clima e tal, eu falei assim, cara, o AIDS não pega num cara desse, né? E aí, bum, a plateia explodiu, assim. E o cara ficou puto, né? Ah, porque eu fiquei puto também, né? Até que foi uma referência... O cara ficou puto? O cara ficou bravo. Como é que é? Ficou bravo comigo. Falei, pô, irmão, tu sobe no palco aqui... Eu tenho o AIDS sim, tá aqui o meu exame, cara. Caralho. Cara, e eu fiquei... Como é que não pega? Eu falei, pô, bicho, caralho, tanta gente boa morrendo, um bosta desse não morre, não. Aí, falei assim, que eu fiquei puto, né? Pô, tá no meu melhor do show, tava ali voando, a galera rindo pra caralho. É, a galera veio comigo. No que a galera veio comigo, o cara ficou puto, que subiu no palco de novo. Aí, na hora que foi subir no palco, os amigos dele seguraram ele e tal, pronto. Tive que descer do palco. Acabou o show pra mim ali, tive que ir embora. Ali, uma dessas referências... Até Suzano. Sim. Uma e meia da manhã... Cara, e teve uma vez lá... Você tava fazendo seu showzinho e um aidético do caralho. Meu amor de Deus, tá vendo? Eu sou inseguro pra essas coisas. Não, o cara não tinha isso, cara. Cara, eu falei bem bravo, assim, porque eu perdi a linha. E aí, foi essa vez, teve uma vez também, esses dos 36 minutos, eu era o próximo. O show já tava longo. Pô, o cara antes de mim faz 37 minutos, cara. Aí, eu falei, ah, não, você tá de brincadeira. Eu entrei, eu falei, ó, vim só fechar o solo aqui, gente. Obrigado, dei a primeira piada, a galera riu. Eu falei, obrigado, pôs o microfone no pau. Eu falei, não precisa me pagar, velho. Tanta raiva que eu fiquei. Jura mesmo? Sim. E era conhecido o teu? Era conhecido, era conhecido. Não faz mais hoje, mas era conhecido, sim, pô. Pô, aí eu fiquei putaço. Caralho. Fiquei putaço. Eu falei, cara, eu cheguei na mesa e falei, cara, vocês não têm noção de tempo, não, velho. Pô, beleza, era pra fazer 15, faz 18. Beleza, vai, não tinha... Porque hoje a gente tá com o silêncio do cronômetro, dá a luz, né? Dá um tiro pro alto pra avisar que o cara tem que sair. Antigamente, não tinha muito isso. Pô, o cara me pega pra fazer 12 minutos, o cara faz 37, tu fez 3 vezes mais do tempo que você tinha que fazer. Então, ficou esse... Fiz aquele machado também. E, óbvio, o show foi bem ruim, a minha entrada, o era o último, entrei mal. Mas acho que a pior de todas foi uma menina que não lembra a cidade que foi e ela ficou o tempo todo. Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Cara, eu te juro, eu peguei, não sei quanto eu tinha na carteira, assim, eu peguei. Falei, quanto que é o ingresso? Pelo amor de Deus, Tó. Só me dá aqui, pelo amor de Deus. Não dá pra continuar contigo aqui. Isso é um show do Quatro Amigos? O Thiago tá aqui, é o show dele, tu não consegue esperar, bicho. O bagulho chato, tu atrapalhou a minha apresentação, a do Afonso, a do Di, porra, tu ficou nesse cadê o Thiago. Faz o seguinte, sabe o que você faz? Ou vai pra São Paulo, assiste o solo dele, ou quando ele vier com o solo, tu vem no solo dele, pô. O dinheiro, teu ingresso aqui some. Ah, me irritei, pô. Em cima do palco, tudo isso falando no microfone? Não foi, me irritei, pô, o tempo todo, ficou chato, meu. E a galera? Ah, a galera começou a apoiar, né? Apoiou você? Me apoiou, porque a galera tava puto com ela também. Porque a minha tava, tipo... Como é que ninguém tira essa desgraçada de verdade? Cara, eu fiquei puto também, eu falei, gente, a gente teve que conversar. Na hora que eu voltei pro camarim, eu falei pros caras, cara, tem uma mina, porque eu tava fazendo minhas cerimônias, hoje eu não faço mais. Hoje eu abro, faço minha parte, cada um chamo o outro. Sim. Mas a gente fazia minhas cerimônias, fazia minha parte. Você era o cara que fazia minhas cerimônias? Era o cara que fazia. Aí tá, na minha segunda entrada, ela de novo. Eu falei, cara, não dá. Falei, moça, não tem condição nenhuma, tá? O que vai acontecer é que você não vai ver o Tiago. E aí ela pegou e falou assim, mas eu paguei. Eu falei, não, estamos te devolvendo dinheiro, pô, tu tem o direito de sair. E ela saiu? Ela saiu. E não viu o Tiago. Nossa, que que... E não viu, não, e o Tiago, óbvio, porque ele falou assim, cara, eu não queria que ela me visse mesmo, porque ela desrespeitou meus amigos. É esse ponto também de amizade que tem entre a gente. Ela desrespeitou todo mundo. Agora eu, bonitão, vou entrar. Agora ela tá feliz? Não, não. Até porque ela ia fuder pra caralho o show dele. Exato, ela ia ficar falando pra caralho. Ela ia ficar falando pra caralho. Ela ia ficar chamando ele. Eu tinha certeza que ia fazer isso. E aí eu falei, cara, tava bêbada e tal. O cara olhou e falou assim, não, só é chata mesmo. Falou que ia processar e tal. Eu falei, cara, processa, você vai falar o quê? Você vai falar o quê? Ela foi num show, aí eu tava atrapalhando o show, o rapaz me deu dinheiro e ninguém se pediu pra eu sair. É, pronto. E eu vou ser preso por isso? Olha, cara, então é esse tipo, por isso que eu falo, o lance de interagir, velho, é foda.